A CIDADE NO BRASIL 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 Para isso, por favor, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19. Enquanto você procura honrar a Deus ainda pelo cuidado que tive até aqui, desde a forma como foi recebido, desde a forma como foi, gente, eu já comi já, já comi. Quem achou, diga bem, quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Quem achou, diga bem. Quem não achou, diga misericórdia. Irmão, está na Bíblia, carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19. Eu quero que você preste atenção no texto, ok? O texto eu explico o texto, eu vou falar no texto, então escute e leia o texto, na minha tradução diz desta forma. Tendo, pois, irmãos e intempidez para pregar, para entrar no Santo de Santos, pelo sangue de Jesus, isto é, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o corpo lavado com água pura. Guardemos, pois, firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e na prática de boas obras. Não deixemos, pois, de congregar, como costumam fazer alguns, antes, façamos entre nós ademoestações. Assim, pois, entre nós, para que vejamos e estejamos prontos para o grande dia do Senhor que se aproxima. Eu gostei do aleluia de alguém ali, mas quantos podem glorificar Deus pela palavra a essa noite? Faça-me, gente, meu filho. Queridos, antes que eu prego, vamos fazer um combinado pentecostal, assembleiano tradicional. Aqui é a assembleia de Deus, certo? Pentecostal tradicional, maravilha. Vamos fazer um combinado entre nós? Eu vou pregar para vocês. Se eles pegarem a mim, mas eu vou pregar para vocês. Então vamos fazer um combinado entre nós aqui, enquanto eu prego. Se vocês entenderem o que eu estiver pregando, se vocês também entenderem, você me ajuda a pregar. De que forma, Deus? Escuta os passos. Primeiro, Deus. Descruza o braço. Desfaz a cara feira. Aqui não é um cemitério. Aqui é um culto assembleão pentecostal. Que Jesus está na casa. Eu fico menos medo se você fizer a cara feita com os alunos. Terceiro. Se você entender assimilar o conteúdo, você me ajuda, quem sabe, liberando a glória a Deus. Quem sabe, uma aleluia. E talvez a tua alma seja identificada a tal ponto que você possa falar em línguas espirituais. E sairá identificada pelo poder do Espírito Santo. Alguém tem um combinado comigo aqui, né? Tem mais alguém que faz um combinado comigo esta noite? Amém. Pois bem, empreste-lhe por gentileza um bocado da sua atenção, por favor. Queridos. Preste atenção. Deus, a maior dificuldade que nós temos, que nós sempre teremos, que nós possuímos, escute com cuidado. Está na capacidade de promovermos a compreensão acerca de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? O que Deus faz? A quem Deus faz? O que de fato é Deus? Dentro do estudo teológico, quem já estudou, quem for fazer educação, mestrado, vai estudar acerca de teotologia, tecinologia, hemotologia, entre outros termos que você vai estudar, que isso significa exatamente quem é Deus. Sua personalidade. Sua forma de agir. De manifestar. De operar. De manifestar-se em nosso nome. Por que nessa preocupação, Deus? Porque Deus nada tem a ver com religião. Deus nada tem a ver com religião. A religião é um processo dogmático humano. Excepcional. Construtivo. Que dá segmentação e continuidade. Mas Deus não criou religião. Deus criou relacionamento. A maior essência, a maior verdade que está em Deus, é que o Senhor se preocupe em se relacionar conosco. Tal princípio precisa ser entendido porque relacionamento demanda de certos níveis. Os casados, os noivos, quem já enamora, vai compreender de que relacionamento não é tão fácil. Relacionar-se com alguém demanda certo nível de ressignificação, resiliência, deixar as suas vontades, abrimando seus desejos, aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Mas talvez a maior essência relacional esteja exatamente na capacidade de conseguir perceber, ver, olhar, ser visto. Porque está diante de você. Deus é um Deus relacional. O maior, e me permita utilizar este termo somente agora, o maior desejo de Deus é se relacionar com o homem. Aliás, o maior desejo de Deus é falar conosco. Revelar-se a nós. Mostrar-se a nós. Se explicar a nós. Dizer a nós. E ser percebido por nós. A maior dificuldade que nós temos, nós como indivíduos, de forma mágica, dentro do nosso construto psicológico, a maior dificuldade é conseguirmos ter percepção para isso. Porque Deus, diferente de qualquer outro princípio filosófico ou dogmático, Deus não se complica. Deus não se mata de tal performance a fim de se colocar dentro de um ambiente fechado, lacrado, para que ninguém o toque, para que ninguém o sinta, para que ninguém o perceba. O maior desejo de Deus é ser percebido. É ser notado. É ser alcançado. Porque Deus não complica. Quem complica é o diabo. Deus descomplica. Deus retira a complexidade. Quem aqui de nós, me permita, me escute, me tratando entre homens mais velhos. Quem de nós aqui, de nossa juventude, que servimos a Deus há mais de 20 anos, quando ainda jovem, não ouvimos a seguinte expressão, olha, Deus.